A importância de a gente entender todo o processo... Igual eu falei assim, eu sempre falo nas aulas que a gente precisa entender todo o processo de planejamento cirúrgico. Como é que a gente fazia antes? Quando você é implanta o dentista que não faz cirurgia guiada, você é o dono da parada. Basicamente, a cirurgia é por sua conta. Você chega lá, chega o caso clínico, vai lá, opera por sua conta. Olha uma tomografia e altera por sua conta. Você não depende de um terceiro para planejamento. Não depende de maneira alguma. No caso da cirurgia guiada, como você depende exclusivamente de um terceiro, que é o centro de planejamento, a não ser que você queira fazer o planejamento. Eu até falei sobre isso. Cara, eu não vejo vantagem nenhuma. Nenhuma. Da gente de cirurgião dentista, que trabalha em consultório sozinho, sozinho é assim. Vocês sabiam que 70, 80% dos profissionais dentistas trabalham em consultório sozinho? Não é clínica. Sozinho. E sozinho, muita gente sozinha mesmo. Nem auxiliar. É consultório particular, sozinho ali. Não tem mais de uma cadeira. Eu não aconselho de forma alguma. Zero. O cara investir ali. O cara que está trabalhando sozinho no consultório, investir ali em impressora. Essas paradas todas. Zero. Na minha opinião, é gastar dinheiro com isso. Deixa a galera lá que faz o centro de planejamento fazer essa parada pra vocês. Entendeu? Tchau. 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 Tchau.